Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos experimentar aqui mais um sabor de pizza da Seara galera! Isso aí galera, só que não é qualquer pizza, é a pizza gourmet da Seara! A pizza gourmet e a pizza mais carinha da Seara também, se você for ver né Murzy? Mais ou menos isso, vamos por esse caminho! Porque a gente já provou aqui a de frango, que eu me lembro muito bem! Era cara, mas era boa! Era cara, mas era gostosa! Agora essa daqui, Murzy, de lombinho! Lombo galera! Com catupiry galera, eu já vou dizer pra vocês que eu espero assim, no mínimo que seja idêntica a outra! É, tá bom! Pra mim também, eu já vou falar pra vocês que quando tava assando, eu já tava assim, atiçando minhas... Minhas lombriga! Minhas lombriga! Já tava assim com vontade de comer né Murzy? Sim! Porque assim, a pizza da Seara, ela já é assim, uma pizza mais trabalhada, ela não é qualquer pizza! Sabe aquela pizza de pacotinho, que vem assim, embalada num simples pacote transparente? Que é feita assim, às vezes até pelo mercado mesmo né? O mercado faz que é 7, 8 reais aí, ela não é essa pizza! Não é essa pizza! Não é essa pizza! E outra coisa, essa pizza aqui, eles colocaram aqui na caixinha, que ela é assada em forno com lenha! Com lenha! Ou seja, aquele forno de pizza mesmo, sabe? E é fácil de preparar, pronto em até 20 minutos galera, é muito rápido! Essa embalaginha galera, da nossa pizza, o que tem aqui na embalagem, realmente é o que a gente tá vendo aqui! Realmente! Vamos mostrar pra vocês aqui de pertinho, mas antes disso galera, eu já quero dizer pra vocês assim uma coisa! O que Murzy? A pizza é mais cara, só que assim, igual no outro vídeo, a gente fala assim, por uma coisa rápida! Rápida! O modo de preparo dela Murzy, é assim, mais rápido do que você talvez pedir um delivery de pizza, você entende? Com certeza galera! Mas, nunca troque, vamos dizer assim, a pizza da pizzaria de perto da tua casa, que vai ter mais recheio, vai ter mais massa! Tudo né Murzy? Porque dá pra comprar pelo valor dessa daqui! Com certeza, ainda mais uma mesma pizza, desse mesmo tamanho, na pizzaria, ela vai ser o mesmo preço e muito mais recheio! Essa é uma dica de congelado galera, pra você ter na geladeira uma comida rápida, que você colocou no forno ali, 15 minutinhos e ela tá pronta pra você! Sabe o que eu penso? Sabe aquele horário assim, que a pizzaria não tá aberta, que geralmente abre depois das 6? Às vezes de tarde, você tá lá na tua casa, começa o inverno, que a gente sente aquela fome de leão! No almoço! Você vai lá e comer um apetite! Sim, você pode comer no almoço também, né? Isso, no almoço! No almoço diferente, quem sabe? Com certeza galera! Então é pra essas ocasiões assim, mais especiais, mais diferentes, comida rápida, prática e gostosa! E gostosa! Não deixa de ser gostosa, não deixa de ser rechata! E aqui a gente também é de lombo com requeijão, né? É, com requeijão ou com catupiry? Com requeijão! Ah, eu tava falando catupiry, Murzy! Não amor, lombo com requeijão! Tá, é lombo com requeijão galera, vamos mostrar aqui de cima pra vocês ver como que a nossa pizza é, galera! Podem ver aqui que ela tem bastante lombinho, ela não vem assim, uma pizza pobre de recheio, né Murzy? Pode-se dizer, né? Ela vem com bastante recheio! Sim, ela vem com bastante recheio, ela vem assim com as camadinhas ali de requeijão, as tirinhas de requeijão bem feitinhas, bastante tempero colocado em cima, né Murzy? Dá pra ver aqui um temperinho verde, às vezes... Um orégano, quem sabe? É, um orégano assim, então ela tem um tempero gostoso, a massa dela bem trabalhada e como o Murzy disse que é feita no forno, a lenha mesmo galera, embaixo dela, acho que agora não vai dar pra ver, mas depois eu mostro pra vocês, ela tem até a poeirinha assim da fumaça, né Murzy? Isso, ali do forno mesmo, né? Exatamente, como ela é feita na lenha, né? Aquele fornão gigante de pizzaria, que recebe assim aquelas pizzas gostosas, qual o teu sabor de pizza preferido, Murzy? Preferido galera, eu gosto de estrogonofe, mas também gosto de bacon e também gosto de frango, gosto de vários. Você gosta de vários sabores, mas a preferida? Preferido estrogonofe. Estrogonofe é a tua preferida, eu não... E aí doce tem a minha preferida, Dois Amores. Dois Amores, eu gosto só de calabres. Só de calabres. Não tenho doce preferida, não tenho outros sabores preferidos, eu gosto de calabresa. O Murzy, se tiver calabresa, não precisa ter mais nada. Não precisa ter nada, eu só pedi uma, um sabor de pizza, calabresa, no outro dia, calabresa, eu não enjoo de comer pizza de calabresa. Verdade, mas agora bacon, eu gosto de comer com bastante maionese. Eu gosto de bacon, depende da pizzaria, tem pizzaria que traz o bacon mais crocante, que é o que eu gosto. E os outros sabores assim, eles já eu como, gosto, mas não me atraem tanto, né Murzy? Exatamente. Então vamos começar, vamos pegar lá, parte aí pra nós. E a nossa pizza no meio, né? Sim, vamos partir daí, eu vou mostrar as fatias dela, pra gente ver se ela vem bastante queijo, se ela tá suculenta, se ela não tá, né Murzy? Se vem bastante recheio. Sim, enquanto eu mostro ali pra galerinha, você vai contar o preço também, né Murzy? Com certeza. Porque o preço é o que nos agrada também de saber, né? Porque ela é cara, mas assim, só pela cara ela vai ser boa e vai valer a pena, com certeza. Sim, é um trocadilho meio assim, disperso, né Murzy? Ela é cara, mas pela cara ela vai... Então aperta aqui no meio. Vai ser bom. Aperta aqui no meio a nossa fatiazinha. Vamos fazer uma cirurgia na nossa pizza. Nossa, esses pedaços tá igual, sabe o quê? É pizza americana. Pizza americana, bem mais fininha assim, como o recheião, né? Os pedaços grandes, né galera? E vem uns pedaços de lombo muito grandes, galera. Nossa, lombinho é gostoso. Eu prefiro entre calabresa e lombo a calabresa ainda. Ai, eu gosto de lombo, galera. O lombinho ele é mais fino, sabe? Então ele vem menos, se você for ver. Ele vem menos, mas ele é muito mais saboroso, eu acho. Ele é mais saboroso, né? Só que assim, ele tem um... A calabresa do lombo, eles se diferem demais, não tem nem como comparar um com o outro. Não. Porque o gosto de cada um é totalmente diferente, assim, de uma coisa da outra, né? Isso porque, na verdade, o lombo, ele é um embutido, né? Sim. Assim, ele demora aquele tempo ali pra ele ficar pronto. Só que assim, Mars, eu vou dizer pra você uma coisa. Ok. Vamos provar, porque o meu guchinho já tá roncando de fome. E, ah, o preço. O preço, Mars, você ia falar aqui. Ia deixar lá pra eles verem. Vamos falar, vamos contar. Vamos falar, né, Mars? O preço, mas já contamos na outra pizza, o preço, assim, já é, assim, meio suspeito. Mas, como eu disse pra vocês, entre uma pizza de 8 e essa daqui, essa daqui dá 10 a 0, né, Mars? Com certeza. E lembrando que, desde quando a gente fez a outra pizza, já se passou alguns meses e tudo subiu. E a pizza não ia passar ilesa dessa, galera. Sim. E ela custou R$31,90. Nossa, eu achei... A outra, acho que eu tinha que pagar R$25, R$26. Nossa, eu jurava que você ia falar R$26. Não, nada a ver, irmão. Sério? Quando você falou que subiu, eu já achei que era os R$26. Não! R$31 subiu R$5. Subiu R$5. Dois meses pra cá. Mas é assim mesmo. É isso assim. Tá, R$31, galera. Igual eu disse pra vocês, dá pra comprar pizza caseira da pizzaria. Dá, com certeza. Então, vamos pensar na situação de que a gente sempre vai precisar de um congelado. Sempre, galera. E na hora que a gente precisa, nada melhor do que saber o que comprar, né, galera? Não tem nada melhor do que isso. Então, você já vai no mercado sabendo aonde gastar teu dinheiro, sabendo o que você tá vendo aqui, se vale a pena ou não. Então, vamos experimentar a nossa pizza Seara Gourmet de lombo, galerinha. Muito boa. É gostosa. Nossa, de recheio, ela é bem gostosa. A quantidade de queijo... Bem muito. E tempero também. Apesar de ela ser uma massa mais fina, ela representa, assim, a massa e a quantidade de queijo que tem embaixo do lombinho aqui também é boa. Não é muito, mas também é gostosa. Sabe o que é? Eu acho que ela é menos massa e mais queijo. Porque parece que a camada de queijo é maior do que a de pizza mesmo. Ah, de massa, né? Ah, podem ver, galera, a massa é bem fininha. Pra quem gosta de massa fininha, essa é uma boa dica. E já tem aquelas pessoas que gostam da massa grossa, com a borda, assim, a borda já é mais caprichadinha. Mas até pizzarias aí, elas têm a massa de baixo, a base dela mais grossinha. Eu prefiro mais grossinha do que tá essa daqui. Do que muito mais fininha. Pra mim, na verdade, é indiferente. Eu acho que, pra mim, a pizza mesmo é o recheio. Dependente de qual é a espessura da massa. Até porque, esses tempos atrás, eu experimentei uma pizza que a massa era extremamente fina. Mais fina do que essa e era muito, mas muito boa. E vinha muito recheio. Muito recheio. E a massa dessa pizza é muito gostosa. Muito boa. Nossa, é saborosa. Parece massa caseira. Parece massa caseira. Só a massa dela já é gostosa. Agora, quando você pega o lombinho, a massa de tomate, o queijo, ela fica sensacional. E esse requeijão de cima é de qualidade. De qualidade. E essa massa de tomate também, ela tem pedacinho de tomate. Não é aquele molho de tomate, assim, líquido, sabe? De mercado. Parece que eles fizeram. Aguadão, né? Aqueles molhos de massa de tomate aguado, ninguém merece, né, galera? Com certeza, ninguém merece. Mas eu, assim, adorei. Muito boa. Tá aprovadíssima. Eu gostei também. Pelo preço, você compraria de novo? Eu melhoraria uma coisa. O quê? Melhoraria a quantidade de lombo. Ah, de lombo. Não aparece nada da base da pizza, né? Vocês viram aí nas imagens. Então, ela não aparece, assim. Não tem nenhum espaço faltando nos lombo. Isso. Só que ele também não tem um em cima do outro. É isso que eu te digo. Tá espalhado, né? Isso. Ele foi feito uma camada só ali. Já as pizzarias que você é acostumado a pedir, assim, a calabresa vai uma por cima da outra. Tem pedaços que tem mais. Mas, geralmente, é uma camada grossa, assim, de carne, né? Exatamente. E sabe o que eu achei ruim? Igual aqui, ó. Eu dei uma mordida, esse pedaço veio a calabresa e já ficou sem. Calabresa não, o lombo. Lombinho. Lombinho. Aí eu peguei e já ficou aqui sem e aqui ficou com. Então, isso que eu achei meio ruim também. Acho que poderia melhorar, assim, a quantidade. E outra coisa, a massa fina, na minha opinião, não me agrada muito. Não agrada muito. Muito fina, assim, sabe? Sim, mas apesar que eu também achei que ela recompensou, assim, na borda. Porque ela é fina embaixo, mas a borda, ela é bem, bem maçuda, assim. Bem mais grossa, né? E é uma massinha, assim, macia, né? Ela é uma massa gostosa de comer. Não é aquela massa ardida, aquela massa chicletão, né? Exatamente. Ela é bem macia também. Ela não fica um chiclete na boca, né? Não fica um chicletão. Eu gostei, Mordida. Muito bom. Na minha opinião, tá, assim, aprovado. Sim. É pra aquelas horas de precisão, é pra ter um congelado na geladeira. Quem nunca tem um congelado na geladeira? Não interessa pra você, palhaço. Uma lasanha. É, quem não vai fazer sua compra lá e passa na sessão de congelados lá e dá uma escolhida em algum produto, um hot pocket. Exatamente. Uma pizza, um hambúrguer congelado. A gente sempre precisa de alguma coisa rápida, galera. Sempre, galera. E precisou de alguma dica de coisa rápida, esse canal tem muitas dicas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like. Galera, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.